Música Temos o estágio supervisionado na empresa da Seara Comércio e Indústria de Públicos e Agropecuários É uma empresa que fica localizada no norte do Guaraná Ela atua na produção, comercialização e distribuição de grãos Comercialização e distribuição de alimentos Como derivados de milho, açúcar e também segmentos de fertilizantes O estágio foi feito no segmento de alimentos, no caso de açúcar e derivados E também fertilizantes Meu objetivo agora é ir para o setor de grãos Precisando entender o processo de exportação Eles exportam bastante produtos, entre soja e milho, principalmente soja Os mercados europeus e asiáticos Singapur e China são os principais clientes Acredito que a dedicação na graduação, ela reflete no estágio Se você fez uma boa graduação, com certeza você vai fazer um excelente estágio E com certeza a empresa vai admitir você Ou vai te valorizar mais do que quem não se dedicou bastante Então, se você se dedica na graduação, você se dedica no estágio Isso é fácil Eu sou Henrique, faço parte da Seara e apoio o projeto da Mãe E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí